Olá, estamos iniciando aqui uma série de apresentações sobre ciência política e nesse momento o meu objetivo é apresentar para você o início da ciência política na antiguidade clássica. Nós sabemos que é difícil mensurar uma regra ou um critério para a política, mas o nascimento da política é importante destacar para você nesse nosso primeiro encontro. Ana Arendt vai nos dizer que quando a pessoa está vinculado ao doméstico, ao privado, à casa e é dependente de uma família, ele não tem liberdade e não tem sequer igualdade. No momento em que há a saída dessa pessoa do doméstico, do círculo do privado e ele vai para a praça, para a ágora, para a esfera pública, para a cidade, para a polis, lá sim ele passa a ter a possibilidade da liberdade e a possibilidade da igualdade. Nesse sentido o primeiro grande debate da ciência política é sobre o poder, o poder de influenciar alguém, o poder de fazer com que as suas ideias passem a ter uma certa interferência, seja na pessoa, seja na cidade. E é por isso que nós temos a primeira grande temática, a organização do Estado. É preciso que haja uma organização nesse espaço coletivo, nesse espaço público. E o Estado não é outra coisa se não estar firme, algo que vai ser organizado em cima de uma autoridade. Evidentemente que é preciso que haja também um processo de convencimento para que as pessoas concordem que aquilo que está sendo trabalhado na esfera pública seja uma coisa positiva para todos. Mas na verdade a política pode ser positiva ou pode ser negativa, ela pode ser útil e necessária como pode ser nociva. Ela é útil e necessária quando ela se aplica ao coletivo e ela é nociva e prejudicial quando se aplica aos indivíduos ou as relações de indivíduos. Nós temos uma expressão muito forte no pensamento grego que é blaberon, que significa uma política má, uma política negativa que promove o caos e nós temos a expressão sinferon, que é a política positiva, a política que vai cuidar do coletivo. Bom, não é preciso avançar muito para reconhecer para vocês que alguns filósofos começaram a pensar qual seria o regime ideal, qual seria a forma ideal para governar essa coletividade. Aristóteles se destaca na sua obra política, ele investiga mais de 150 constituições para trazer para sua cidade qual seria a melhor forma de governar, o melhor regime. Platão, já diferentemente, já começa a imaginar o ideal, uma república ideal, por isso que sua obra chama-se a república. Nesse sentido, é possível identificar que existe então uma política para poucos positiva. Aristóteles chamava isso de aristocracia, como uma política governada por poucos negativa, seria a oligarquia, seria um mau governo. Ele também contemplava a possibilidade de uma política da base, da democracia, mesmo que os filósofos primeiros entendessem que a democracia não fosse algo positivo, porque envolvia paixão, porque envolvia passionalidade, mas foi assim que se começou a pensar a relação Estado, a relação poder e a relação sociedade. Isso avança, nós chegamos no mundo moderno, nós chamamos de o poder clássico, a organização clássica, com nomes como Thomas Hobbes, que imagina a importância do Estado, a necessidade do Estado. John Locke também vai emitir o seu juízo, o seu parecer, também falando de um contrato entre as pessoas e os governantes, mas de uma forma diferente de Thomas Hobbes. Hobbes considerava a possibilidade de um pacto entre o indivíduo e a sua sociedade para com um rei. E ele então abriria mão de fazer algumas coisas, transferindo sua responsabilidade para um rei, para que houvesse condições de uma vida razoável. John Locke já falava de uma certa representatividade, que houvesse um conselho, que houvesse algumas pessoas que podiam representar essa sociedade, não na figura de um rei, de um monarca. E Jean-Jacques Rousseau já pensava de uma democracia mais direta, na vontade popular, na vontade da maioria. Olha, esses três contratualistas no mundo moderno continuam trabalhando a relação poder e sociedade. Essa relação é muito cara para a ciência política. Desde a antiguidade, passando pelo mundo moderno até no mundo contemporâneo. No passado, o poder era dividido em três partes. O poder despótico, poder tirano, o poder da autoridade do pai, do paterfamílias e o poder político. É esse que eu falei, que quando você está na praça, você está na ágora, no ambiente público, onde você pode gozar de liberdade, se manifestar, vaiar, aplaudir, se posicionar. Já no mundo moderno, o poder começa a ganhar novas características. E quem vai pensar esse poder com especial atenção vai ser Max Weber. Ele aponta um poder carismático, considera um poder tradicional, mas não descarta e, evidentemente, até faz elogios ao poder legal, ao poder da legalidade. Avançando um pouco mais no mundo contemporâneo, nós vamos chegar no poder de Michel Foucault, onde o poder, ele migra, ele oscila, ele não está fixo, definido, o poder não está na Casa Branca, o poder não está no Palácio do Planalto. O poder é a capacidade de você influenciar alguém quando esse alguém está livre. Não é o poder de um sistema prisional sobre os seus prisioneiros, não é o poder de um professor sobre os seus alunos ou o poder do patrão sobre os trabalhadores. O poder verdadeiro, então, na concepção de Foucault, já no mundo contemporâneo, é eu poderia ir para qualquer lugar, estou livre, mas fui atraído pela sua convicção, pelo seu pensamento. Você tem uma grande ascendência, uma grande sobreposição sobre o meu comportamento, seja ele individual, sobre o meu comportamento coletivo. Então, tranquilo, essa primeira parte é para mostrar a importância da política na ciência política, no sentido de entender a sua organização, os seus procedimentos. Como é que funciona uma cidade? Como é que funciona a relação de um governante para com o seu governado? E a importância da política?